Música Em Noite de Santos Copulares, a animação não faltou em todo o país. Em Lolé, a freguesia de São Clemente viveu uma noite única, com a marcha da freguesia como estrela principal. Uma noite de verão, acompanhada da banda Fora de Horas, a tocar as músicas preferidas de toda a gente, que encheu as ruas de pares dançantes. Mais tarde, as cores rosa e verde brilharam com os marchantes de São Clemente, com uma música dedicada ao povo folião de São Clemente. Lembraram as danças de salão, o quizomba, o carnaval, a noite branca, com vários mastros alusivos. Não há marcha como esta, sempre alma e coração. Aqui nesta feguesia, o povo folião, não perde o tempo. Um momento que reuniu um grande público a admirar a marcha de São Clemente e a sua coreografia. Música A fechar a noite esteve a banda jovem Hi-Fi, que animou com diversos covers e remixes de hits nacionais e internacionais. Um espetáculo cheio de vida e dança, que todos gostaram, principalmente os mais novos. Música Uma noite de verão ao ritmo popular em Lalé. Música Música Música